A Kerish, Engenharia e Telecom, mantém você conectado ao mundo com uma rede de comunicação construída por pessoas que acreditam no progresso pela tecnologia. A Kerish oferece os serviços de instalação, operação e manutenção em infraestrutura para redes de dados e ADSL, projetos, cabeamento estruturado, sistema de rádios, configuração de equipamentos, transmissão e informática. Para instalar e realizar a manutenção de seu sistema de comunicação de dados, conte com quem tem mais de 40 anos de experiência. Kerish, Engenharia e Telecom, 40 anos. Você faz parte dessa história.